Fala aí galera, beleza? Esse é o nosso segundo episódio do programa que a gente criou, eu criei e resolvi botar no ar aqui dentro do Patos Admin, chamado ETH0101. O que é isso? É o ETH0, que no caso sou eu, sempre com uma pessoa aqui do lado falando sobre algum tema interessante pra vocês e desmistificando todo esse mercado louco da tecnologia. E hoje, nosso segundo episódio, a gente tá aqui com o Jonatas, PJ Bank, negócio interessante, vocês vão entender o que o PJ Bank faz, vão entender, fica tranquilo. Jonatas, primeira pergunta pra gente começar, quem é o Jonatas e o que o Jonatas faz? Bom, eu sou formação de análise de sistemas, eu já sou formado aí, nem sei quantos anos, vai passar muito rápido. Essa é uma coisa que eu não falo também. É melhor não falar. É, melhor não colocar. E aí, eu atuo lá dentro do PJ Bank e da SuperLogica, né, os empresas do grupo ali, SuperLogica, e atuo como DevOps. Além disso, eu sou arquiteto cloud e tenho certificação, AWS e tudo mais, atuo com outros vendors de cloud também. Mas lá no PJ Bank é majoritariamente AWS. Legal, cara. E uma coisa, PJ Bank é um banco ou uma fintech? É uma fintech. Fintech é sempre a... Na verdade, é uma instituição de pagamento. Instituição de pagamento. Então, a gente tem uma regulação do BASEN, que saiu, se eu não me engano, em 2015 e 2016, e que nos permite fazer transações bancárias de qualquer tipo, menos oferecer crédito. Então, a gente pode fazer qualquer outra coisa que um banco normal faria, porém, a gente não pode fazer, oferecer crédito e tem uma gama de produtos que a gente pode fazer. Então, não é um banco, é uma instituição de pagamento. É, porque isso sempre é uma confusão na galera. Nós temos número bancário, número 301, tá lá, no BASEN registradinho lá. Massa, massa. Cara, e vamos lá, você falou que é DevOps dentro de uma instituição bancária, financeira. Eu sempre confundo essas coisas, vou confundir o tempo todo. Como que é isso, cara? Como que funciona isso? O que você faz lá? Como que funciona essa parada lá dentro? Bom, quando a gente trabalha sobre o regime da regulamentação do BASEN, a resolução 4678, que ela determina, dá algumas diretrizes para que uma instituição de pagamento siga. Então, tem umas exigências de compliance, de segurança que a gente tem que seguir. Importante isso para a gente. Sem isso, a gente perde respaldo na hora de poder até barganhar mais coisas lá com o BASEN. E trabalhar lá dentro com compliance é muito um desafio, porque a Fintech tem muito essa coisa de startup. Então, é tudo muito ágil, é tudo muito transparente, a gente tem uma cultura de colaboração muito forte. Quando você pensa numa instituição financeira tradicional, um banco, é totalmente o oposto. Sim. Então, a gente entra... O banco sempre vê na cabeça uma parada engessada, travada. Você quer fazer qualquer coisa, tem 18 mil vias de papel com 486 mil assinaturas e mesmo assim não consegue fazer. Pessoas engravatadas. Todo mundo lá, as pessoas polidas, bonitinhas. Não quer que não sejam polidas e bonitinhas. E aí que vem o desafio, né? Porque isso era o que tinha, o que o mercado oferecia, porque era o que o mercado exigia. Então, quando você começa a atuar com uma cultura de compliance dentro da organização e você tenta conciliar conceitos e convenções que foram praticadas e que deram certo, nos últimos 50 anos, por exemplo, eu estava vendo boleto que tem mais de meio século já o boleto que a gente usa hoje. Então, quando você pega conceitos de instituições financeiras que tem lá essa gama de convenções aí que obriga, de certa forma, fazer uma série de coisas, isso conflita com uma empresa de pagamento, uma fintech, que tem uma outra pegada, tem uma outra cultura. E tem uma regulamentação que todo mundo morre de medo. Você fala de quê? Se todo mundo pensa em regulamentação de meio de pagamento, vem na cabeça de todo mundo do PCI. PCI. Não esquece também de ter um outro monte. Como que consegue ser ágil com esse negócio que é travadão, dinossáurico? É dinossauro. A gente teve muito atrito com diversas consultorias que a gente teve, porque quando você pega uma fintech, uma empresa de pagamento ágil, uma cultura de colaboração e de transparência, e você pega alguns processos muito convencionais do mercado, isso dá um atrito muito grande. Não é diferente do PCI. O PCI traz para a gente uma série de requisitos, para quem não sabe o que é o PCI. O PCI é uma certificação internacional, são normas criadas pelas principais bandeiras de cartão de crédito do mundo, entre elas Visa, Master, Cielo, enfim, as grandes, Red Card, enfim, Hyper Card. Todas essas grandes bandeiras se juntaram lá atrás, em 1994 mais ou menos, e eles se juntaram e criaram uma série de regras que iriam ditado ali para frente tudo o que envolve pagamentos com cartão de crédito. Então, transações, armazenamento e processamento de dados de cartão teriam que seguir essas regras. O PCI, ele tem cerca, eles são 12 requisitos principais, dentro desses 12 requisitos são aí mais de 400 sub-itens dentro de cada um desses 12 requisitos, e que vão desde políticas e processos para cada um das suas atividades lá dentro, e documentações extremamente detalhadas, até segurança física do lugar onde se está armazenando dados. E é aí que entra o conflito, porque quando você tem uma instituição de pagamento, uma fintech, em que ela nasce com o princípio de startup e que ela já nasce na nuvem, é aí que começa a ter conflitos. Uma pergunta, uma pergunta meio técnica. Aquele documento que a AWS tem sobre as questões de segurança dela no data center, aquilo é aceito pelo monitor? É, isso é importante, porque... É um white paper, né, que eles têm de... Exato. Os principais vendors hoje de cloud no mercado, a AWS, a Azure, o Google Cloud, todos esses grandes, assim, os outros maiores, já têm, já dão o suporte ao PCI. Então, eles assumem parte dos requisitos, isso é importante, porque para quem está começando, o cara, o empreendedor hoje que está querendo começar a entrar como uma instituição de pagamento, uma fintech hoje, ele, com o cloud, isso proporciona boa parte dos requisitos, principalmente de segurança física, que é o mais custoso para quem está buscando a certificação, os vendors já vão... Você está terceirizado com o vendor ali, você contratou ele e ele tem isso. Exato. E, por exemplo, você vai lá na AWS mesmo, ele tem lá, você consegue as evidências, ele te dá, literalmente, uma planilha mostrando quais itens do PCI, a Amazon fala assim, ó, isso aqui é comigo. Aí, ó, você que está querendo começar com a fintech da vida, você já tem meio caminho do PCI, já está... Exato. Está ali, meio caminho não, é um pedaço. É o requisito 9 inteiro. Ele fala assim, ó, daqui para cá do requisito 9 é com a gente. E aí, o que sobra para uma fintech depois disso? Aí são os processos e as boas práticas de segurança da informação. Então, vai desde seguir as boas práticas da WASP, né? Sim. Importantíssimo, eu acho que não deveria nem estar falando aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Você vai processar, pagamento online. Exato. Aí, outras coisas, por exemplo, como manter sempre muito bem mapeado tanto as suas regras de segurança de faro e de infraestrutura, entendeu? Manter um programa de gestão de mudança e isso é uma coisa que eu sempre falo, o pessoal sempre tem dúvida, assim, quando eu falo. Gestão de mudança e o mundo ágil. Gestão de mudança e o mundo ágil. A gente tem aquela concepção, que é o que a gente aprende até na faculdade, né? Quando você estava na faculdade, você está vendo lá, Togit, Aitio, aí vem todo aquele histórico da Errol, do porquê que surgiu. E, querendo ou não, é esse caso da Errol de tudo que a gente fez, pelo menos, nos últimos 15 anos. E uma coisa que, assim, a gente tem que entender quando fala de compliance, é que essas regras, elas ditam pra gente, elas falam pra gente aquilo que a gente deve fazer e não o como. É aí que entra o mindset de DevOps. Sim. É aí que entra a... É, porque isso é uma coisa que eu fui, eu fui, auditorizo 27.001 durante um tempo. E normas falam isso. Olha, cara, é isso aqui, eu preciso disso. Como que você vai operacionalizar isso, cara? Você só precisa me provar que você conseguiu operacionalizar. Exato. Só que, às vezes, a gente pega auditor dinossauro, é difícil, não é simples. É difícil de convencer, porém, você tem que contra-argumentar, e é interessante aí você buscar parceiros que te possibilitem você conversar na mesma linguagem, porque se você falar pra um auditor que faz auditoria de PCI ou de ISO ou qualquer coisa relacionada à compliance, se você falar, por exemplo, de terraforma pra esse cara, é muito provável que ele nem vai saber e nem vai querer saber o que você tá falando. Então é importante sempre buscar parceiros que consigam falar com você a mesma língua. É isso, é importante. E entendam isso. A gente deu sorte que a gente conseguiu parceiros que conseguiram e que entenderam o que as Futex estão fazendo. E a gente faz até melhor. Eu sempre uso o exemplo do GMood, porque pra mim o exemplo do GMood é muito icônico, assim, porque a gente bateu cabeça por muito tempo com consultores e com as convenções que haviam, de que o GMood era aquilo lá, de ter que reunir o comitê, você reúne o comitê, aí faz um documento e você descreve as alterações que vão ser feitas, e aí o comitê se reúne uma vez por semana, uma vez por semana, aí agilidade, né? Vai pro espaço. E aí eles vão avaliar, são os caras que tem de todos os departamentos lá, eles não sabem direito o que estão avaliando. E às vezes o cara pode estar meio, acordou, meio irritado no dia, pegou um trânsito e tal, e vai lá e fala, putz, agora eu tenho que avaliar esse GMood aqui, não vai passar também. E aí o que acontece? A gente fica preso nessa questão da pessoa estar afim ou não de fazer isso. Exato. E aí o que depois da suplicação, putz, vai ficar só pra outra semana. E sabe o que é pior? Quando passa, na hora de executar isso lá do outro lado, vai ser um outro cara, um cinto de mim que não sabe o que tá se passando. Não tá envolvido, não tem ideia. E sabe-se lá porque o ambiente de produção tava diferente do que você esperava e não vai dar certo. Aí o que ele faz? Te liga às duas da manhã, porque era a hora da janela. E fala assim, cara, não quero perder a janela, me ajuda aqui. E aí o GMood não serviu pra nada. Exatamente. Isso é o que eu falo, galera. Não é porque você é ágil que você não tem controle. Exato. Existe controle. DevOps tem controle, infraestrutura como cor, todos tem controle. Mas tem que ser mais dinâmico, né? Se travar isso, então dá pra... Quer fazer uma fintech aí, tá? Fintech é a nova moda do momento. Todo mundo quer fazer uma fintech hoje. Exato. Quer fazer? Tem como. Tem como ser ágil, tem como ser turco. Tem como estar de acordo com as legislações. Tem que estudar a legislação. O cara que tá fazendo tem que entender. Não precisa ser um advogado. Não é preciso saber. Você precisa conseguir traduzir a legislação pro mundo tecnológico. Agora, cara, uma pergunta que eu já fiz há muito tempo na minha cabeça. E eu queria que você explicasse isso. TJ Bank, o que faz? O que ele entrega pra população? Como que funciona isso aí? Bom, o PJ Bank, como o nome diz, a gente atende, é uma empresa que atende pessoa jurídica. E nós temos recursos em que a gente consegue oferecer para IRPs e empresas de tecnologia que queiram integrar com a gente e consegue oferecer alguns serviços. Por exemplo, conta digital, nós temos pagamentos com boleto, cartão de crédito, por isso que é o PCI. Então, a gente quer, nós somos o subadquirente e nós oferecemos recursos pra tokenização de cartão. Então, se você tem uma empresa de recorrência, você vai ter recursos pra poder fazer essa recorrência e manter a segurança legal. Tá, legal. E além disso, agora a gente também tá com seguros pra imóveis. Então, a gente tá cada vez mais expandindo a nossa gama de oferta de produtos lá dentro, pra que as empresas parceiras possigam gerar o máximo de novos negócios dentro do software dela. Diversificar cada vez mais o modelo de negócio de IRP. Então, a gente consegue atender, por exemplo, a gente atende IRPs focados, por exemplo, lá na nossa própria base, lá nós atendemos condomínios, nós atendemos imobiliárias, mas também atendemos o setor educacional. Então, temos vários clientes lá de IRP pro setor educacional. Então, essa possibilidade, essa gama de produtos proporciona uma facilidade muito grande de você diversificar o seu negócio. Então, a gente dá esses recursos pra você através das nossas APIs. Show. E dá pra fazer tudo isso. E se eu sou uma startup e quero usar o PJ Bank, é tranquilo? É tranquilo. Nós vamos deixar aqui embaixo o link pra pessoa começar. Vai ter o link. Lá no site, né, você faz o seu credenciamento lá e já tem um ambiente de teste lá de homologação, onde você, é um sandbox, né, pra você usar a API. Ela é super bem documentada e é uma API, assim, que foi muito bem trabalhada e possibilita uma série de possibilidades de integração com ela. Então, hoje, e além disso, você vai ter acesso ao app da conta digital. A gente tem um cartãozinho de débito corporativo, então, pra quem integra aí com o PJ Bank. E aí a gente consegue, dessa forma, dar recursos pra aqueles que estão integrando com a gente. Cara, legal, isso é massa. Então, presta atenção. E tem uma coisa que é incrível. Agora, vamos lá. O incrível é sempre o melhor. É uma coisa que é incrível. A partir do momento que você se torna uma agência do PJ Bank, que você integrou com o seu RP, você pode se tornar uma agência. Você virando agência, você vai ser remunerado pelas suas movimentações bancárias, pelos pagamentos e pelos produtos que você oferece pros seus clientes. Cara, isso é legal, hein. Isso é legal. Agora, seguindo aqui, pô, a gente falou que o PJ Bank tá bem à frente, inovando e tudo. Eu sei que a galera lá é bastante estudiosa. E você é uma pessoa que estuda muito. Cara, consegue dar um palhinho pra galera o que é open banking? Então... Que é a moda do momento agora. É a moda do momento, tá? O pessoal fica falando aí, ah, tá vindo pro Brasil agora, tá na Europa faz tempo. Não, tem gente fazendo aqui já umas coisas parecidas já. E o conceito de open banking é quando você dá a possibilidade de terceiros controlarem os recursos de operações bancárias. Então, é a possibilidade, isso aqui dá uma gama de oportunidades pra... Assim, não dá nem pra imaginar até onde vai chegar isso, hein. É uma coisa incrível, porque você dá o poder de uma instituição bancária pra um modelo de negócio. E aí o cara vai poder desenhar e tira toda aquela coisa hoje, ah, pra eu fazer a minha movimentação bancária, eu tenho uma empresa e tudo mais, eu tenho que fazer do jeito tradicional, ó. Abro minha continha lá, vai liberar o internet bank, e aí eu vou fazer todos os... Vai fazer todas as movimentações bancárias através do internet bank. O conceito de open banking tira isso. Sim. Ele te dá o poder de você poder fazer essas... E é uma coisa que a gente já tá começando a oferecer já, com esses conceitos, entendeu? Então, a gente dá um poder que o open banking daria, e a gente já faz isso há alguns anos já. Massa, cara. Então, assim, pra gente fechar, duas coisas que eu quero. Uma pergunta pra você responder, que eu não te falei... É, eu tô comendo essa pergunta, hein. E uma mensagem final pra galera. A pergunta é a seguinte, a galera que quer começar aí na área de tecnologia quer saber o que estudar. Que livro que você leu, que te ajudou e mudou a sua cabeça, que você indicaria pra alguém? Cara, o último livro que eu li, que fez... Na verdade foram dois. Pode ser dois? Pode ser dois, pode. Tá com medo de responder um, vai te falar dois? Foram dois, do mesmo autor, que é o Harari, que é o Sapiens e o Homo Deus. Não tem nada a ver com tecnologia, mas tem tudo a ver com o ser humano. Não tem tecnologia, a gente não faz tecnologia pra ficar parado. Se você faz pra humanos, é feito por humanos e pra humanos. E esses livros mudaram a minha percepção do porquê que a gente faz o que a gente faz. E aonde a gente vai chegar. Então, o Homo Sapiens, ele vai te dar uma percepção de como que a gente chegou onde a gente chegou. E porquê que a gente chegou. E o Homo Deus vai te dar uma breve visão ali, igual tá no título lá, do futuro do ser humano. E aonde a gente vai chegar e o que a gente faz hoje pode contribuir ou não pra chegar no que tá descrito naquele livro. Eu recomendo muito. Show de bola. E quer deixar uma mensagem final pra galera aí? Gostaria sim. Eu tava lá no DevOps Tours, em São Paulo, e eu vi aquela palestra incrível do Bruno. O Java Man. E ele falou um negócio assim que me deixou impactado, de uma forma, porque eu já vinha praticando isso. E eu não tinha percebido que a questão de você ir além. E isso me impactou de uma forma muito grande. Porque o que é ir além? Ele deu um exemplo muito prático, muito bobo. Você não vê um marceneiro que é especialista em martelo. Sim. Exatamente. Ele é um cara, eu estou roubando, viu, Java Man, essa frase aqui. Já roubei algumas, já falei pra ele, ele acha bom. E aí, você não vê um marceneiro que ele é especialista em martelo. O que isso quer dizer? Que ele tá preocupado em entregar valor, entregar o produto e satisfazer o que a gente quer. Resolver o problema. Resolver o problema. Então, fazendo uma comparação comigo, minha experiência profissional. Quando eu saí da faculdade lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na LISTI, eu queria pegar meu foninho, botar e ficar fodando igual um nerdão. Só que aí eu comecei a perceber que tinha mais gente fazendo isso já. Todo mundo faz isso. O que eu podia fazer pra ir além? Foi aí que eu comecei a pensar, ninguém quer cuidar de compliance. Porque todo mundo acha que é um saco. Eu falei, meu, eu quero fazer isso aqui de uma forma que seja algo cultural, que seja fluido dentro da empresa e que não apenas cumpra o que tá no papel, mas que vai além. Que agregue valor ao produto que a gente tá pegando. Sensacional, cara. Sensacional. Pensem nisso, galera. Vá além. Não seja o cara... Resolve o problema. Se você resolve o problema, tudo fica melhor. Cara, eu queria agradecer demais. Esse é o nosso segundo episódio. Eu ainda tô aprendendo a apresentar essas coisas. Não sou bom nisso. Tô aprendendo. Tá ótimo. Tô me enviando. Já tá parecendo o Gui Soares já. Quase lá, quase lá. Vamos chegar lá. E aí, galera? Vai estar o link aqui no PJ Bank aqui embaixo. Se inscreve aí no canal se você estiver vendo isso no YouTube. Se estiver vendo alguma outra rede qualquer, compartilha isso, comenta. Valeu e até o próximo, galera. Obrigado.